Muito bem, muito bem, muito bem! Tá gravando ali, tá gravando aqui, tá gravando sim! CRO! 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 Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Nós já fizemos dois vídeos aqui no canal do quadro Controle de Qualidade. O primeiro com a Beyoncé e o segundo com a Alicia Keys. E no Controle de Qualidade de hoje, Whitney Houston. E pra quem ainda não conhece esse quadro do canal, eu vou colocar nesse vídeo duas versões da mesma música. A versão da música original de estúdio no videoclipe e uma versão ao vivo pra gente comparar. No final do vídeo vai aparecer uma tarjinha branca aqui pra você votar de 6 a 10. Onde você vai dar a sua nota para a qualidade desse artista que nós estamos apresentando agora. Você vai comparar a voz de estúdio com a voz ao vivo e dar a sua nota. Como vocês sabem, eu não posso usar trechos muito grandes aqui seguidos. Ainda mais uma versão que é a versão do estúdio, o fonograma oficial da música. Mas eu sei, eu vou pensar de você em cada passo do caminho. Essa música é bem perigosa de colocar no canal. Já tive problemas com a família de Whitney Houston com aquele vídeo onde ela canta com a Christina Aguilera no holograma. Eles tiraram o meu vídeo do canal. Tiraram o vídeo do canal de um monte de gente do mundo inteiro na época. Então eu tenho que usar trechos pequenos, pouco volume. E espero que vocês compreendam. Eu não sei se eu vou aguentar não, gente. Eu não sei se eu vou aguentar não, gente. Por isso que eu gosto tanto de ver videoclipes e gosto quando vocês enviam pra mim coisas ao vivo. Porque não só tem toda uma interpretação que não existe na gravação de estúdio, como também na gravação de estúdio, muita coisa é retirada. Então eu vou aguentar, mas eu sei, eu vou pensar de você em cada passo. A atmosfera do ao vivo, a respiração, a parte humana, de fato, acontecendo em tempo real, muitas vezes no disco não aparece. Vamos pra outra que eu quero ver essa dinâmica aqui, ó. E eu vou sempre... Opa! Opa! Vamos lá, eu consigo ir até o fim da música. Segura a onda! Opa! Opa! Me perdi! Me perdi! Me perdi! Eu acredito que seja a artista mais difícil de eu falar aqui no canal. Mas já que eu resolvi fazer esse vídeo, vamos até o final. Vai! Eu vou sempre, eu vou sempre, eu vou sempre, eu vou sempre. Eu vou sempre, eu vou sempre, eu vou sempre. Eu vou sempre, eu vou sempre, eu vou sempre. Eu acredito que nenhum artista seja perfeito. Mas eu acredito que alguns chegam bem perto disso. Que bom que a Kika me ligou, eu tive que parar um pouquinho pra conversar com ela e dei uma esfriada. Bom, enfim, vamos seguir. Nós ouvimos duas versões, a versão do disco, a versão do fonograma, a versão do videoclipe, a versão gravada em estúdio. E agora ouvimos a versão ao vivo, né? Indo e voltando, vendo um pedaço de uma, um pedaço de outra, ouvindo um pedaço de uma, um pedaço de outra. E agora vocês vão chegar às conclusões de vocês. Tá na hora de votar! Vai aparecer aquela coisinha branca aqui pra você votar. Notas 6, 7, 8, 9 ou 10 para essa performance de Whitney Houston. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Dê aquele like gordo para fortalecer a nossa corrente. Compartilhe nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Faça aula de canto com o professor pelo menos uma vez por semana. e use os exercícios aqui do canal diariamente. Eu sou Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau!